No livro O Infinito Está nos Olhos do Outro, Fátima Campos Ferreira partilha as suas memórias e homenageia os seus pais e as suas origens. A jornalista conversou com Júlia Pinheiro sobre o processo de escrita e publicação da obra, que aconteceu pouco depois da morte do seu marido. Fátima Campos Ferreira contou que o marido leu o livro e elogiou a sua escrita, e que ele queria que ela o publicasse. Ele era muito generoso comigo, afirmou. A jornalista explicou que o livro já estava pronto há muito tempo, mas que só recentemente foi contactada por uns editores. Eu apresentei o livro como uma missão que tinha de cumprir, também como uma resposta para a minha mãe, disse. Fátima Campos Ferreira revelou que o livro é uma forma de lidar com as perdas que sofreu na vida, como a dos seus pais e a do seu marido. Eu tenho a noção de que é preciso ir para a frente, porque se eu me deixo ir para trás, então acabo ali. Se me entregar, fico por ali, confessou. A jornalista admitiu que o final do ano está a ser difícil, mas que a vida é para viver e que há coisas positivas. Sabemos que quem parte quer que nós fiquemos bem, porque essa é a finalidade do amor, refletiu. Fátima Campos Ferreira disse ainda que os seus filhos foram cúmplices do seu projeto literário, e que a memória é uma forma de resistir ao tempo e de projetar o futuro. A transmissão da memória tem de ser feita. Eu gosto da memória. É uma coisa que nos projeta para o futuro, porque é a partir dessa memória que eu vou construir o futuro. Concluiu. 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 Concluiu.